Se você quiser me ensinar, como é que se faz pra te amar, hoje eu te garanto, meu bem, quero ouvir, e eu serei sozinho, e demais de mim. Obrigado, João Paulo! Obrigado, Virada Cultural! Glória a Deus! Quem curte reggae, faz barulho! Se você quiser me ensinar, como é que se faz pra te amar, hoje eu te garanto, meu bem, e eu serei sozinho, e demais de mim. Foi com você que eu fiz, todo aquele livro só se for, Foi com você que eu fiz, foi com você que eu fiz, ver o brilho até todo o amor. Se você quiser me ensinar, como é que se faz pra te amar, hoje eu te garanto, meu bem, Quero ouvir! E eu serei sozinho, Vê demais de ninguém, Vê demais de ninguém, Vê demais de ninguém, O meu coração já é assim, Passa tudo por um beijo, Passa tudo por um beijo teu, Oites e caro eu passei, Pensando em um momento pra dizer, Que se você quiser me ensinar, Que se você quiser me ensinar, como é que se faz pra te amar, Hoje eu te garanto, meu bem, Que eu serei sozinho, Vê demais de ninguém, Vê demais de ninguém, Vê demais de ninguém, Vê demais de ninguém, Essa é a galera, Esse é o prazer, Tá aqui com vocês hoje, Até o ano que vem, Até a próxima vez, se Deus quiser, Glória a Deus, Quem curte, Reggae, Faz barulho, Aê! Mas se você, Me serve me ensinar, Como é que se faz pra te amar, Hoje eu te garanto, meu bem, Quero ouvir! Que eu serei sozinho, E demais, ninguém! E demais, ninguém! Valeu, São Paulo! Valeu, Pirata Cultural! Valeu, 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 valeu! Valeu!